Olá pessoal, neste tutorial veremos como agregar e como acrescentar coleções de assets junto ao Blender 3D. É uma dúvida que certamente para quem está começando a computação gráfica, ou até mesmo Blender 3D, pode ter em relação a este procedimento junto ao mesmo. Os assets são objetos ativos, podem ser formas, modelos, materiais, efeitos, que a gente agrega em coleções para uso futuro em novos projetos. Para entender isso eu vou usar a versão 3.6.0. Vamos lá, eu vou excluir aqui a lâmpada e a câmera para não atrapalhar. Eu tenho uma forma aqui cúbica que eu posso adicionar através aqui na mesh. Agora digamos que eu resolvesse modificar a aparência desse objeto. Então eu vou entrar no modo Edit Mode, vou utilizar aqui a tecla I clicando duas vezes para acionar aquela ferramenta chamada Inset Face. Eu insiro faces internas, vou usar o Alt E e vou usar o Extrude Along Normals. Aqui eu movimentando o mouse para fora eu crio essa forma diferente daquele cubo inicial. Aqui em cima o objeto vai ficar com o nome Cube. A gente pode mudar e colocar aqui como Forma Estranha 1. Vai ser o nome desse objeto. Eu gostaria também, usando aqui o Material Preview, de aplicar um material para esse objeto aqui que eu criei. Então eu venho aqui em Material, ele já traz o material com a tonalidade inicial em branco, eu vou mudar para uma tonalidade com o tom chegado ao laranja. Eu vou dar o nome para o material aqui de laranja. E eu poderia salvar esse arquivo aqui com o nome que eu possa usar futuramente como coleção. Para entender isso melhor, repare. O Plender traz para a gente aqui uma coletânea no painel chamado Asset Browser. Essa coletânea que nós estamos usando inicialmente se chama User Library. Eu ainda não tenho como definir essa coletânea. Para isso eu precisaria salvar esse arquivo com esse objeto que eu vou acrescentar num determinado diretório para eu carregar posteriormente. Então o primeiro passo é eu entrar num diretório aqui qualquer. Vou entrar no Downloads, tá? E aqui eu vou criar uma pasta para poder colocar as coleções que eu vou criar ou que eu queira agregar aí junto ao Blender. Então eu crio uma pasta aqui, é só usar Novo Pasta. Vou dar o nome de Pasta de Coleções Assets. Esse vai ser o nome da minha pasta. Você dá o nome que vocês quiserem. Pronto. Então eu vou salvar esse arquivo que eu estou usando aqui, com o nome para dentro dessa pasta. Eu vou vir aqui, Save As, Salvar Como. Vou buscar, ó, Pasta de Coleções de Assets. Entro nela e salvo o arquivo. Vou colocar o nome aqui, Arquivo, Teste com Assets. Vou salvar como. Pronto. Esse arquivo, se vocês olharem, foi salvo dentro dessa pasta. Tá ele aqui, ó. Teste com Assets. Como é que eu crio a minha própria coleção de Assets a partir desse arquivo? Eu tenho que determinar aqui, em Edit, o caminho para que ele procure o arquivo quando eu carregar o Blender nas próximas execuções. Então eu venho em Preferences. Aqui eu tenho, ó, o caminho chamado File Pass, o caminho dos arquivos, desculpa o inglês aí, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui e vou naquela pasta chamada Coleção de Assets. E vou buscar, ó, aquela pasta como referência futura para que eu busque os meus Assets que eu vou criar aqui nesse arquivo. Para criar um Asset, eu preciso selecionar o objeto. Vou clicar aqui em All, porque aí fica mais fácil, tá, pessoal? Vou clicar aqui, ó, não assinados ainda, tá? E aqui eu vou selecionar o objeto. E se eu vier aqui na Outline, quando eu clico no botão direito, vai aparecer, ó, Marque esse objeto aí como um ativo ou asset. Quando eu clicar, vai aparecer o objeto, ó, com o nome e forma estranha nessa coleção. Só que essa coleção, eu ainda não defini para ela um catálogo, tá? Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou também utilizar a opção chamada, ó, Material. Veja que eu criei um material do qual eu dei o nome de laranja. Então se eu quiser colocar esse material aí no ativo, eu uso o botão direito, marcar esse material como asset. Pronto. Um detalhe, eu não vou poder apagar esse item aqui, nem esse item de cores, Porque se não, os assets vão ser excluídos aqui da coleção. Vai ficar nessa coleção que eu dei o nome de teste com assets. Eu vou salvar o arquivo, novamente, lá naquele mesmo lugar. Como eu já tenho o diretório definido, eu dou o save, ele já salva automático. Se vocês vierem aqui na opção current file, eu posso colocar esses arquivos dentro de alguns catálogos. Então eu posso vir aqui, ó, clicar na opção new catalog, posso dar o nome aqui de formas. E posso criar um outro catálogo no qual eu posso dar o nome de materiais. Até aí tudo bem, né pessoal? Agora nós vamos vir aqui na opção onde nós criamos, nesse arquivo, os assets. E vamos jogar, ó, a forma estranha a um catálogo chamado formas. E o material ao catálogo chamado matérias. Ou materiais. Pronto. Até aí, tudo ótimo. Nós vamos salvar o nosso arquivo. Vamos resetar esse Blender. Vamos sair dele e vamos carregar o Blender novamente. Pronto. Inicializamos o Blender. Eu agora gostaria de utilizar aquela coletânea que eu criei anteriormente. Então eu venho aqui, ó. Asset Browser. Vocês vão ver que eu tenho já a coletânea denominada, ó. Pasta de coleção Asset. Se eu selecionar ela, vocês vão ver, ó. Que eu tenho os objetos. Formas que eu criei. E materiais que eu criei anteriormente, fazendo parte do Blender 3D. Ah, Luciano, mas eu gostaria de agregar coleções extras. Não produzidas por mim, mas por terceiros, junto à minha pasta de coleções. Vamos começar aqui pelo Blender 3D, tá? Então, na parte de downloads. Aqui em cima, vocês vão encontrar a opção chamada Demo Files. Que são os arquivos de demonstração. Eu tenho duas coletâneas aqui, na condição CC0. O que é a CC0? São coletâneas que vocês podem usar livremente, sem nenhum custo, nem licença pra tal. Tem a Ilmen Bezimest, que nós já vimos no tutorial anterior. Pra poder baixar, é só clicar aqui. E ela vai ser baixada lá na pasta Download, tá? E essa daqui é só clicar também. Ela vai ser baixada lá na pasta Download. Então, voltando na pasta Download, vocês vão ver que eu tenho as duas coletâneas aqui, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Na primeira Diorama aqui, eu vou abrir o InHack e vou trazer a pasta dessa coletânea, ó. Pra aqui, pra dentro da pasta de coleções Assets. Eu tenho agora, ó. O meu arquivo que eu gerei com os meus Assets que eu criei. E tem uma pasta com os arquivos da Diorama. Só que aqui, eu vou criar uma nova pasta. Vou colocar aqui o nome de pasta Ilman Bezimest. Pronto. O que é que eu vou? Eu vou voltar aqui e vou clicar. Ele vai abrir o arquivo compactado Ilman Bezimest que eu baixei. Esses três arquivos aqui, eu vou extrair pra essa pasta Ilman Bezimest. Então, vamos voltar lá com os arquivos. E vou jogar dentro dessa pasta que eu criei, chamada Ilman Bezimest, que está dentro da minha pasta Coleções de Assets. Então, eu extraí ambas as coleções e joguei dentro dessa pasta. Agora, pra poder funcionar com essas pastas no Blender, eu volto lá no mesmo. E agora, eu vou adicionar mais dois caminhos. Por exemplo, eu venho aqui em Edit, Preferences. Aqui, eu vou clicar na setinha. Eu vou só baixar isso pra cá, tá pessoal? Criar a nova coleção. E ele vai me pedir pra buscar a coleção aonde? Lá na pasta de coleções que eu gerei. E vou usar Ilman Bezimest. Essa vai ser a minha primeira coleção que eu vou agregar. Com ela selecionada, eu vou entrar nela e vou usar o Add Asset Library. Pronto, apareceu aqui a coletora. Vocês podem alterar o nome aqui se quiserem também, não se preocupe. O caminho aqui é o que é mais importante, que é onde ele vai buscar a coleção. É lá em Uma Base Mesh, na pasta que eu criei. Agora, eu queria adicionar também a biblioteca Diorama. Então, eu venho aqui, sinal de mais, volto na pasta de coleções Assets e vou selecionar. A pasta que eu dei o nome de Cubo Diorama. Então, vou selecionar e vou adicionar como Assets. E aqui está o caminho pra essa pasta. Vou salvar. Eu posso fechar. Vou sair do Blender e vou executar ele novamente. Tendo executado, no momento agora que eu acessar o Asset Browser, veja que eu vou ter a coletânea denominado Formas que eu criei, que está naquele meu arquivo, naquele endereço. Tenho a coletânea Hair, que já vem dentro do próprio Blender, desde a versão 3.5. Tenho a coletânea Human Base Meshs, que eu baixei junto ao site, dividido por categoria. Tenho a coletânea Materias, que é aquele material que eu criei no meu arquivo próprio. E tenho a coletânea Material gerada pelo Diorama, que tem uma diversidade de materiais gerados na coletânea. E objetos, que são os objetos disponíveis pela Diorama. Então, eu posso vir aqui, colocar o objeto. Posso usar um S de escala para aumentá-lo. Tem um objeto já pré-configurado, para meu uso aqui, nesse projeto que eu estou abrindo aqui, junto ao Blender. Posso usar a minha coleção que eu criei, assim como as coleções que eu agreguei, de forma prática, junto ao Blender 3D. Até o próximo tutorial.